Opa galera, beleza, estamos de volta aqui no Arquitetura Digital Juntamente com vocês aí, continuando fazendo esse projeto dessa cozinha Que como eu disse no primeiro vídeo, é do nosso cliente Eu fiz esse projeto já no canal, só que eu fiz ele sem as medidas muito precisas Porque eu queria só a imagem 3D dele E agora nós vamos trabalhar o projeto com as medidas certinhas Um em cima da outra, para que não haja problema e nem erros na hora da confecção desse projeto Certo? Bom, já deixa seu gostei galera, se inscreva no canal É muito importante que vocês compartilhem os vídeos Compartilhem no WhatsApp aí com a galera Dá aquela força para a gente, para a gente continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui para o canal Beleza? Bom, para começar, ah tá, outro recado que eu sempre falo no vídeo Não vou deixar de falar nesse Que são os nossos pacotes de famílias Que nós temos aqui, tem o nosso pacote de famílias São 12 GB de família Revit Para você usar nos seus projetos futuros aí Você que usa Revit, tá? Tem Revit, temos o pacote de família para você 12 GB de família Vai estar o link na descrição do vídeo para você fazer o download, tá bom? Outra coisa, esse projeto aqui vai ficar para download aí Para vocês fazerem o download No... Ele completo, tá? O projeto completo para você fazer o download vai estar aí disponível, tá bom? Bom, deixa eu colocar aqui só o cronômetro do vídeo aqui Para eu ver o cronômetro funcionando E ele está aqui, beleza? Só para me dar o tempo do vídeo Vamos lá galera Então eu vou medir aqui, né? Eu vou precisar de uma espessura específica aqui Então ele está com 1,92m E ele vai ter 1,92m por... Ele vai ter 1,92m por 87, né? Vou confirmar porque eu fiz aqui o projeto 87, isso 1,92m por 77 Como sempre eu gosto de sair daqui Dessa região aqui, né? Porque ali fica com pouco espaço para projetar Eu vou projetar ele aqui do lado do ambiente Depois eu coloco ele lá dentro, tá? Deixa eu girar aqui um pouco Só para eu pegar um plano aqui Vamos pegar este plano Então nós vamos dizer que ele tem 1,92m por 87 Tá? Desculpa Vamos lá, de novo 1,92m por 60 Porque ele tem 60cm de profundidade 82 é a altura 87 é a altura Aqui nós vamos colocar 1,5 E como eu disse para vocês no outro vídeo Eu cometo muito esse erro Aqui eu não vou poder colocar ele com 1,92m Eu vou ter que colocar ele com 1,89m, tá? Opa! Desculpa Vou ter que reduzir 3cm para ele ficar com 1,89m Porque eu vou colocar as laterais dele aqui, né? Então nós vamos puxar uma lateral aqui E aí nós vamos colocar ele a 1,5m por 88m, tá? Não sei de onde eu estou pegando essas medidas na minha cabeça Acho que foi do outro projeto que eu fiz hoje de manhã Bom, vamos pegar aqui a 1,5m por 60m, tá? E aí nós vamos subir aqui Dá um 87 Vamos dar 3 cliques Clicar com o direito Criar um grupo, tá? Aqui eu criei um grupo? Não criei Então eu vou clicar com o direito E vou criar grupo, tá? Então, galera Isso feito, né? Nós vamos pegar aqui e... Opa! Errado Nós vamos pegar esse aqui Vamos colocar aqui E esse aqui nós vamos copiar E jogar lá para o outro lado Vai ser... É um senhor balcão esse aqui Na verdade, né, galera? Então, o cliente Acredito que o cliente vai gostar Ele queria alguns ambientes Com espaçamento bem grande, né? E aqui vai ser exatamente isso Que ele vai ter neste projeto Tá bom? Galera, então como vocês estão vendo aqui Eu preciso aumentar essa minha bancadinha aqui Aliás, não preciso aumentar nada Eu só preciso que ele desça aqui Porque aqui não vai ser bancada, né? Aqui vai ser sarrafo Então vamos preparar o sarrafo aqui Ele está com 60 de profundidade Eu quero ele com 54 Para que ele fique ali 6 centímetros Para lá, tá bom? E aí eu vou pegar agora Aqui Vou dar um CTRL para copiá-lo E vamos Colocar ele neste ponto, tá? Aqui, galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou abrir aqui Um gaveteiro Deixa eu só pensar aqui Na posicionamento desse É isso mesmo Vou abrir aqui Um gaveteiro deste lado Com 60 centímetros, tá bom? E aí eu vou ter Isto aqui como referência Tá? Vou pegar aqui A partir deste ponto aqui, ó Vou criar ele com 1,5 Por 60, tá? E aí, esta lateral Eu vou pegar ela E nós vamos jogar ela Aqui para cima, tá? Não quero tão para cima assim, né? Então vou jogar ela mais para cá Beleza? Maravilha Vai ficar certinho aqui Vai parafusado ali do lado Tá? Ok Este meu modelo Tá? E aqui eu vou ter As portas Do meu ambiente Tá bom? Antes de mais nada Eu vou fazer o seguinte Aqui, galera Eu vou voltar lá No meu projeto Do gaveteiro Tá? E eu vou pegar Essas minhas gavetas Que estão aqui Tá? Vamos pegar todas elas Vou selecionar Vou dar um CTRL C Vou sair Vou dar um CTRL SHIFT E Para ele sair aqui E vou voltar para cá Porque como a altura Aqui é igual Vocês concordam comigo Que ele vai Provavelmente também Ficar igual, né? Eu só vou precisar Dar os 3 milímetros De espaçamento Que ele está aqui, ó 0,3 Tá? E aí eu vou pegar aqui 0,3 Tá? Isso é meio que O famoso, né? Adaptação do modelo, né? Você não precisa Necessariamente Ficar repetindo as opções Eu vou ter que fazer Uma outra coisa aqui também Que é definir O espaçamento lateral Porque automaticamente Ele já vai também Definir do outro lado Tá? Então eu vou colocar 0,3 aqui E aí nós vamos ter O grupo já todo colocado E nós vamos colocar ele aqui E aí, ó Já encaixa como uma luva Tá? Não encaixou tanto Como uma luva Porque Eu vou descobrir Peraí Vamos lá CTRL SHIFT E Voltar aqui Qual é a medida Que eu fiz Esse gaveteiro aqui Você acha que eu fiz Ele menor? 60 Ali não deve ter 60, né? Obviamente Não deve ter 60 Ah Vamos dar uma olhada lá Vamos dar um CTRL SHIFT E Para sair aqui E aí a gente vai voltar Aqui na nossa Dimensão aqui E por que que não ficou? Vamos descobrir Vamos colocar aqui Uma reguinha deste lado E aqui Ele tá com 60 Só que a minha gaveta Ficou menor Você vê que estranho, cara Tá com 56 Não, tem alguma coisa errada Vamos lá Vamos voltar Nosso gaveteiro Deve estar com alguma coisa errada Não é possível Era só copiar Por que que tá dando errado Vamos pegar ele aqui, ó Vamos medir aqui 56.4 Vamos voltar lá E medir de novo Pera aí Não tô entendendo Qual foi o erro aqui Você já deve ter entendido Deve estar me xingando aí Mas tudo bem Eu vou procurar entender aqui 60 centímetros Por que que ficou menor, cara? Não entendi Vamos lá Ah Não era pra ficar menor Eu tenho que descobrir Por que que ele ficou menor 56 Ah, tá Agora eu entendi Pelo seguinte, galera Lá eu tenho 60 por 60 E 56 no meio Aqui eu coloquei A partir daqui 60 Por isso que deu problema Entendeu? Se eu colocar daqui pra cá 60 Vamos colocar pra vocês verem Eu vou colocar desse ponto aqui 60 Aí ele vai dar certo Junto com o espaçamento Que eu quero Tá vendo? Ele vai caber certinho aqui Vou até colocar Que aí vocês vão ver O que eu tô querendo dizer pra vocês Aqui eu não Eu não criei o grupo, né? Vamos clicar com o direito E criar um grupo E aqui, ó Na hora que eu colocar aqui A de... Aí ele já vai dar O espaçamento que eu quero, tá? Então agora sim Ele tá com 60 Tá bom? Vamos eliminar aqui Vamos eliminar aqui Não, vou deixar essas linhas laterais aqui Não tem problema Bom, galera Agora vamos criar nossas portas Vamos lá Vamos criar as nossas portas aqui Do nosso... Do nosso móvel Da frente aqui Do projeto Né? Depois desse... Dessa travada aqui No cérebro, né? E projeto tem muito disso Viu, galera? As pessoas às vezes acham Que é simples fazer um projeto Desse tipo E não é Mas vamos lá Vamos pegar aqui Uma linha de referência, né? Colocar ela a 3mm desse lado, né? E aí nós vamos pegar aqui Vamos pegar aqui a linha de... A ferramenta de mover Vamos pegar aqui Vamos dar um control E vamos colocar aqui Dividir por 3, tá? E eu vou ter 3 portas aqui Para a gente começar os trabalhos, tá? Bom, já vou colocar aqui Desde já 0,3 para esse lado 0,3 para esse Opa 0,3 E 0,3 Beleza? Isto posto, né? Nós temos aqui já Essas medidas prontas Né? Já feita aqui no nosso projeto Deixa eu só dar uma analisada Numa coisa aqui No projeto Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se a minha referência Ainda está aqui No meu desenho Não, vou trabalhar desse jeito mesmo Eu ia fazer uma modificação aqui Mas não vou mais, tá, galera? Vamos dar um control Shift E E aí nós vamos trabalhar Com essa modificação Mesmo que a gente trabalhou aqui Eu ia fazer, mas Esquece Não vai fazer a menor diferença Eu vou pegar aqui agora, galera A minha gaveta Vou dar dois cliques nela E eu vou querer essa parte da frente Vamos dar um control C Vamos sair aqui E dar um control V, tá? E aí eu vou ter ela aqui Beleza? Bom, posicionando agora Este aqui, né? O nosso Mais conhecido como porta, né? Aqui eu vou trabalhar com a ferramenta De escala, tá? Porque eu só preciso vir aqui Ó, escalar ela Para cá Tá? E eu vou trabalhar com essa escala Aqui na minha lateral, tá? Não vou trabalhar com ela Na minha Opa Não vou trabalhar com ela Opa, ctrl shift E Às vezes ele dá essa Essa problemática aqui Vou trabalhar com ela A partir do meu Elemento aqui Então, é isso aí É isso que eu queria mesmo E aqui Eu já tenho o espaçamento Já entrou no espaçamento certinho Beleza Agora sim Agora eu vou entrar aqui Na minha Na minha edição Da porta Vou pegar a extrusão E vou descer essa porta Até aqui Beleza? E aí Eu preciso agora Pegar aqui a transparência Que eu não coloquei Janelas Bandeja Névoa Cadê aqui? Opa Informações de componentes Cadê a minha névoa? Adaptação Suavização Não Não é essa Visualizar Barra de ferramentas Armazenamento Camadas Componentes Cadê o meu Estilos É, é isso aqui Estilos É essa Bandeja que eu quero Porque ela vai deixar Transparente Eu vou conseguir ver Aqui, ó Opa Ctrl Z Eu vou conseguir ver A minha porta Vou tirar a transparência E sem ela Eu não conseguiria Enxergar aqui A extrusão E colocar Na altura certa Falta mais um pouco Aí, beleza Opa Subiu de novo Aí E aí a gente vai ter A nossa porta Pronta Tá vendo? Já tá no local E agora eu só preciso Copiá-la Para os outros lugares As outras posições Que ela vai ficar Beleza? Então, nós vamos Nesse ponto aqui Acho que ela ficou Para dentro Para variar Então, dou um Ctrl Z Aqui eu copio Né? Opa E aí eu volto Com ela para cá Aqui mais uma vez Eu copio E volto com ela Opa Para cá Beleza? Galera Aparentemente Finalmente Eu consegui Fazer aqui O Balcão da pia Tá? Vamos clicar com direito Criar o grupo Vamos Carregar ele lá No projeto Né? Vou dar um Ctrl Shift E só para mim Ver o projeto ali Vamos jogar ele Para cá Né? E aí como dito Eu já pensei Em colocar ali Ó O gaveteiro Para o outro lado Obviamente Né? E aí Eu só preciso Vim aqui Como ele tem a mesma Profundidade Mesma altura Colocar ele Um do lado Do outro E aí aqui A gente já começa a ver A nossa cozinha Tomar forma Beleza galera? Bom pessoal Se gostou desse vídeo Deixa o seu gostei Se inscreva no canal Tá? Dá aquela força Para a gente Tá bom? No próximo vídeo Hoje nós vamos fazer O outro balcão lateral Tá? Que praticamente Vai ser uma cópia Daquele Eu não vou Fazer nada Muito diferente Daquilo E aí a gente vai Trabalhar com essa ideia Ali do balcão Que nós temos Projetado Tá bom? Um abraço a todos Valeu Falou Até mais Peace